Boa sorte aí, valendo 50 dólares no CSGunet. Lice 00000. Tá com uma carinha de bote, mas pode não ser. Tem Steam ou Lice? Não, mas se for obrigatório, posso pegar de um amigo. Não, não existe esse bagulho de pegar de amigo, não. Já deu B.O. hoje. Tem que ter Steam pra participar desse sorteio específico, mas tem um sorteio de mil reais no Pix. Quarterback. Vou depositar aqui na conta dele agora, via PicPay, a bagatela de 50 doll. Além disso, você participa do sorteio mensal de 19 facas, no valor total de 24 mil reais. Cada dólar depositado é um ticket. 3%. 3%. 3%. 3%. 5%. 3%. Chibata. Chibata. Caralho, o Playside Blue Jamsaço. E o Backside Gold, pra caralho. Caralho, veio o Blue Jam pro inscrito, velho. Paten, 198. Parabéns demais, irmão. Ele tinha faca já? Não tinha faca, mano. Não, com certeza vale mais que 500 reais, irmão. Eu não sei ao certo quanto vale, mas eu diria que passa dos... Facilmente uns 3x de Overpay, né? Uns 1.500 reais. Kimba. Nossa Senhora, Papito! Olha isso, irmão. Olha o Backside. Olha o Playside. É louco, Papito. Olha isso, men. Quarterback, parabéns, irmão. Você mereceu. Sgol.net, cupom CHITADO, que dá 40% de bônus no depósito. Contemplou com essa faca simplesmente maravilhosa. Tchau, 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 tchau.